O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o doutor Luciano Negreiros, endocrinologista, orto-molecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a emigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da Laclava, sempre bonita e sensual. Olá pessoal, e aqui é Malu Maciel de volta com vocês para o programa Experiências. E hoje nós temos aqui um dos maiores atores do Brasil, um dos mais talentosos e um dos mais premiados. Muito obrigada pela presença no programa Experiências. Bem-vindo, Osmar Prado. Muito obrigado, Malu. Que apresentação fantástica. Eu fui aqui agora até com medo, porque tamanha responsabilidade. Imagina, você já tem o seu nome construído e respeitado. Essa responsabilidade já existe. Mas entrevista é entrevista, né? Oh, querido, mas que honra tê-la aqui hoje, viu? Muito obrigado, Malu. Muito obrigado. Eu gostaria de começar essa entrevista ao contrário. Em vez de começar lá no início, eu queria começar pelo seu trabalho mais recente, que foi o Velho do Rio. Ah, o Velho do Rio. Fala-me contando que você está sendo premiado por esse trabalho. Sim, sim, sim. Foi um... Eu acho que o Velho foi para mim um presente cósmico, né? Foi uma conjunção de fatores e que ele chegou até a mim, né? Porque a primeira opção da Rede Globo era o Antônio Fagundes, né? Um dos maiores atores do teatro e da televisão brasileira, né? E por razões que não nos cabe discutir, ele não fez. Então, o Rogério Gomes, o Papinha, teve liberdade, então, de ligar para mim. E eu estava sentado assim, como nós estamos sentados nós dois aqui. Eu estava lá no quarto. E aí o Papinha ligou. Quando eu atendi, ele falou, oi, velho, como é que vai? Aí eu não falei, não acredito. Eu sabia que eu ia estar em Pantanal. Você já sabia. Não, não que eu ia fazer o Velho, mas eu sabia que eu estaria na novela. Mas nunca podia imaginar que seria o Velho. Nossa! E quando ele falou, oi, velho, como é que vai? Eu falei, não acredito. Você está me convidando para fazer o Velho do Rio ou é você? Você vai fazer o Velho do Rio? Bom, aí começou o meu martírio, né? Porque primeiro a alegria é ter sido convidado para fazer o Velho. Depois o medo de fazer, né? É cabeça de ator, é maluco. Eu falei, e agora? E agora? Como é que vai ser? E aí já comecei, as minhocas na cabeça começaram a se mexer. E como é que vai ser? E eu já até querendo me encontrar, conversar. E nós tivemos algumas reuniões, uma passagem rápida. E eu comecei já a trabalhar. Eu estava, nós estávamos já na pandemia, no final, né? Eu me lembro que nós ficamos aqui em casa, nessa casa que não é pequena. A Vânia e a Luana cuidavam da parte de dentro e eu cuidava da parte de fora. Então eu recolhia cocô de cachorro, lavava o quintal, essa coisa toda. E eu não cortei a barba, porque a última novela que eu tinha feito era a Órfãos da Terra, né? E eu fazia o judeu, né? E já estava com uma barba relativamente grande. E eu não cortei mais nem o que me resta de cabelo, nem barba. Quando veio esse convite, eu já estava meio caminhando, da barba que chegou até aqui. Que maravilha! Já estava quase pronto. Estava, estava, está quase pronto. Quase pronto. E aí foi. Era para ser seu. Era para ser. Era para ser. Você fez um trabalho lindo. Foi, eu me entreguei, né? Eu me entreguei. Eu acho que uma personagem como essa, né? Escrita pelo Benedito, que eu fiz muita novela do Benedito, né? Eu fiz Renascer, que ele me deu de presente o Tião, o Tião Galinha. Fiz também o remake da Cinha Moça, né? Que eu fiz Coronel Ferreira. E eu me lembro que, eu me lembro que do Coronel Ferreira foi o seguinte. Eu estava fazendo a minissérie JK, que era a direção do Denis Carvalho. E aí me liga o Benedito, né? Ele vai lembrar disso nessa entrevista. Ele diz assim, ô Esmar, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo a minissérie JK. O que você faz JK? O JK. Ele falou, Zé Maria Alckmin, né? Que era do período do JK. Eu nem me lembro que cargo ele foi no governo. Mas ele falou, não é papel para você. Eu quero que você faça o Coronel Ferreira. Diz sim a moça. Eu falei, mas eu já estou... Não comecei a gravar ainda. Eu falei, não tem problema. Eu resolvo essa parada. Resolveu. Não teve... Conseguiu. Me ligaram dizendo que eu já não ia mais fazer JK. Claro que eu tinha encontro com o Ricardo Oddington, que ia dirigir, sim, a moça, para eu me reunir com o Rogério Gomes, que ia dirigir. Se não me engano, acho que foi a primeira direção como diretor titular, comandante da produção. E o Ricardo Oddington, para a gente conversar. Eu falei para ele assim, mas agora aqui na sua sala eu quero que você ligue para o Denis, porque eu quero saber se ele está de acordo. Ah, é? Para não ficar chato. Porque foi ele que me convidou para fazer JK. E ele ligou. E o Denis atendeu. Você é disputado. É, foi. O Denis atendeu. Eu falei, Denis, eu estou aqui fazendo o Coronel Ferreira de sim a moça. Não mais é Maria Alquimim, o personagem que você me convidou. Ele falou, não, não, não. Eu já estou sabendo. Vai ser melhor para você aí. O papel é muito mais complexo. Co-protagonista. E aqui a gente já deu um jeito, está tudo certo. Falei, então está tudo ótimo, tudo em paz. Era isso que eu queria saber. Que maravilha. Foi incrível. Foi a primeira parceria com o Papinha. Com o Papinha. Mas conta para a gente desse prêmio que você vai receber por causa do Velho do Rio. É assim. Nós recebemos o prêmio do Juro Popular, no programa do Luciano Huck, no Domingão. Eu recebi como melhor ator coadjuvante, pelo Velho. O Murilo Benício como melhor ator pelo trabalho dele em Pantanal. E a Isabel Teixeira, também pela Bruaca. O Tenório, Bruaca, quer dizer, a Isabel. E o Velho do Rio, Osmar Prado. E você estava falando que vai receber um prêmio da sua altura? Não. Agora tem um outro prêmio que nós recebemos, Isabel Teixeira e eu. De melhores atores, atriz e ator. Que é o APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo. Melhor ator e melhor atriz. Ou melhor atriz e melhor ator. E nós vamos receber ainda nesse primeiro semestre, lá em São Paulo. Eu acho que as grandes interpretações são frutos de grandes textos escritos pelos autores e de grandes diretores que dirigiram e promoveram as condições pelas quais o ator pode representar com desenvoltura o seu trabalho. Então, é um trabalho de parceria. Também acho. E não é verdade? Envolve muito... Ninguém brilha sozinho, né? É verdade. Nós não poderíamos estar fazendo essa entrevista se o Guilherme não estivesse ali atrás da câmera, tomando conta da imagem e do som. É verdade. Somos uma equipe o tempo todo, né? Somos uma equipe o tempo todo, né? Mesmo no monólogo, eu cheguei a fazer uma peça, o Fabuloso Obsceno, do Daniel Full. Era um monólogo, eu estava sozinho, literalmente, no palco e tinham dez pessoas atrás me dando suporte. Quer dizer, nunca estamos sozinhos. Não dá para brilhar sozinho. É isso aí. Mas vamos voltar um pouquinho à fita agora. Você começou a sua carreira aos dez aninhos de idade? É, eu acho que eu comecei a minha carreira, quando eu perguntei para minha mãe, aos sete anos, provavelmente, sete, eu me lembro desse período, porque nós morávamos em São Paulo e nós morávamos numa casa muito modesta, que era o fundo de um terreno, do fundo dos quintais dos sobradinhos da classe média. Minha tia era, inclusive, amiga da Yolanda, cuja, acho que era a janela do quarto dela, dava para esse terreno. Muitas vezes ela se falava até por ali, né? E dois fatos eu relembro desse período, que foi a morte do Getúlio Vargas, em 54, na madrugada de 54, aqui no Palácio do Catete, da presidência da República. E naquela madrugada, em 54, ele suicidou-se. E, de madrugada, quando a Yolanda recebeu a notícia, ela abriu a janela e gritou para a minha tia, Getúlio morreu. Isso ficou gravado na minha memória, eu tinha sete anos e Getúlio morreu. Eu nem sabia quem era Getúlio, Getúlio morreu. Foi tão dramática a manifestação dela da janela lá distante. Mal sabia eu que eu viria a representar Getúlio Vargas três vezes. Uma no teatro e duas no cinema. Fiz Getúlio Vargas duas vezes, né? É uma coisa interessante. Nesse período de sete anos, eu perguntei para a minha mãe. Ela estava lavando louco, estava no fogão, que era um fogão a lenha. E eu perguntei, sem saber o que era ser artista, como é que se fazia para ser artista. E ela me matou no nascedor, porque ela disse que o parâmetro dela era Rodolfo Valentino, o ídolo, o símbolo sexual da década de 30, 40, se não estou enganado. E que era um bailarino italiano, um corpo escultural, uma figura que a morte de Rodolfo Valentino foi uma comoção lá nos Estados Unidos. Tanto que o Nureyev, o Nureyev interpretou no cinema o Rodolfo Valentino. Eu não sei se Nureyev possuía altura, acho que não dele, que era 1,79m, mas Nureyev tem toda a figura para fazer o Rodolfo Valentino. E é o filme, é antigo, eu vi o filme, excelente. E aí me matou, porque eu não iria preencher nenhum dos requisitos de beleza, de estética, de um Rodolfo Valentino, que tinha acho que 1,90m de envergadura, 1,79m de altura, sei lá o quê, muito cabelo na cabeça. Então, aí eu esqueci. Porque eles achavam que para ser artista tinha que ser lindo. Não, é porque era baseado também naquela época, com os ídolos internacionais. Nós vivemos muito sob a égide de Hollywood. Quem não povoou o universo de muito adolescente, como James Dean, Malombrando, Rod Steyer, Marilyn Monroe. Então, isso, falar do cinema norte-americano. Sim, Rock Woodson. Então, quer dizer, povoou, o James Dean povoou o meu universo. Malombrando, eu vi Malombrando, eu vi. O primeiro filme que eu vi de Malombrando foi Vida Zapata, no Arco de Ocesano, lá em São Paulo, na Domingos de Moraes. Meu pai levou a gente para ver um filme de um revolucionário mexicano. A gente não entendeu nada. Mas era um revolucionário mexicano. Nunca. Eu me lembro que uma coisa que ficou muito viva na minha cabeça foi o fuzilamento do Zapata. Quando ele entra naquele estádio, o cavalo, o cavalo presente que alguma coisa está errada, ele está no meio daquele campo ali, não sei, é um estádio, não sei, de torada, alguma coisa. E, de repente, começam os caras levantarem com a metralhadora na mão, o cavalo dispara e eles fuzilam. E eu me lembro que a morte do Malombrando foi emblemática, porque como ele recebeu de todos os lados aquela carga, então foi... Ele foi encolhendo, ele caiu, ele virou um montinho de gente no chão. Isso marcou sua memória. Ah, marcou essa memória, marcou, marcou, marcou profundamente. Porque saber morrer, não é? Nossa. Não existe morte belíssima, paradoxalmente falando, do que a morte do Dom Corrione brincando com o neto num ataque fulminante de coração. A arte é genial, não é? A arte é tudo. Eu sou um privilegiado, porque desde criança estou na arte de representar, muito bem sucedido nisso, tenho um padrão de vida bastante confortável com o meu trabalho e, enfim, eu acho que eu não saberia dizer o que eu poderia ser se não fosse essa magnífica arte de representar. Ah, que maravilha isso. Eu não seria outra coisa. E, meu querido, você faz parte por falar nessa maravilha de vida. Ele é uma pessoa muito boa, gente. Vocês não fazem ideia. Ele salva os bichinhos doentes. Ele tem gatinhos que ele salvou, cachorrinhos na casa dele. É a coisa mais linda. É porque eu tenho um trauma, né? Eu acho que isso é... Eu tenho um trauma. Aí eu tenho que contar por que essa é a minha empatia pelos bichos. Porque o meu pai... Hoje eu posso contar essa história, porque, coitado, meu pai era uma pessoa muito simples. Caipira, do interior de São Paulo, gostava de caçar passarinhos, geralmente com chumbinho. Na juventude, devia caçar com estilingue. Nunca me passou pela cabeça caçar um passarinho, matar um bicho, um passarinho. Bom, então, enfim. E meu pai, uma vez, tinha um gato que subia no capô do carro dele, em busca do Quentinho. E ele estava sempre atrás desse gato. Um dia o gato estava no telhado, na parte de fora, porque o banheiro da casa era um banheiro só para a família toda e era do lado de fora. E ele viu o gato deitado no telhado. Meu pai não teve dúvida. Botou uma cadeira, subiu nela e deu um tiro na cabeça do gato, na minha frente. Então, eu tenho 75 anos, eu tenho as imagens todas desse momento. Inadvertidamente, meu pai não prestou atenção que ali estava uma criança. Eu devia ter menos de sete anos. E eu ouvi o estampido, vi o gato tomar aquela carga da bala penetrando na cabeça, um pulo, um espasmo e o sangue correndo pela telha e pingando no chão. Isso eu conto como se tivesse visto ontem. Então, talvez por essa razão, eu nunca... Você agora resgata. É, eu resgato. Resgata. Em vez de matar, eu cuido. É. Mas tem um lado bom para essa história. Das minhas possibilidades. Tem um lado bom para essa história triste. O lado bom é que gerou dentro de você a vontade. Uma empatia, né? Uma empatia. E agora você resgata, você salva. Isso. Então, o Sirius, que é esse gatinho que está aqui, ele pediu-nos ajuda na outra casa. Ele estava com esporotricose, que é uma doença mortal, se não houver o tratamento, para vocês terem uma ideia. São três meses de enclausuramento. Ele ficou no banheiro, no quarto de hóspede, três meses trancafiado e tomando todo dia pela manhã a dose do remédio que não podia falhar. Ele foi o mais que não tolerou muito. Ele queria arrebentar tudo para sair. Mas não saiu, enquanto não terminou de tomar. Aquele outro, que ainda, acho que já saiu da caixinha, a mesma situação. Eu comecei a alimentá-lo aqui na rampa e depois, um dia, ele não saía mais. Eu falei, por que ele não vai embora? Ele tem uma ferida na pata e não teve outra alternativa, era esporotricose. Levamos para a Mônica, nossa veterinária, que defendeu tese dessa enfermidade dos gatos, dos felinos. Enfermidade felina. E aí, ele não, ele aceitou. A gente conseguiu prendê-lo, levamos lá, ela cuidou dele, ele não reagiu, aceitou o cuidado dela. E ele ficou esses três meses lá, só saía da casinha para o banheirinho dele, dentro do banheiro. E quando, depois de curado, eu abri a porta do banheiro para ele circular pelo quarto, ele começou, então, a ter um espaço maior. Até que, um dia, eu abri a varanda para que ele decidisse, se ele quisesse ficar, que ele ficaria. Ou ele poderia pular aqui esse muro e ir para o mato, que é essa reserva aqui do meu vizinho, Nicolas. É porque Osmar não era uma casa que... Eu chamo isso de uma fazenda. É uma fazenda dentro da cidade. É, não tenha dúvida. É uma casa de campo. Uma casa de campo maravilhosa. Porque a fazenda é uma quantidade imensa de terra, dependendo da fazenda. Eu diria uma casa de campo. Uma casa de campo linda. Uma casa de campo, é. Muito amada, muito oxigênio. Ela não foi construída pela gente. Eu comprei dos primeiros donos, dona Gladys, que é a que morava aqui, com a irmã e a filha, ela nos vendeu. Então, nós estamos aqui, adoramos. Tem oxigênio, tem água e tem os bichinhos. Tem tudo. Então, aí, quando eu abri a varanda para ele ir embora, ele não foi. Ele foi até a varanda. Nunca mais ele saiu daqui. Está vendo? Nunca mais. Adotou para a vida. Ele que te adotou. Ele me adotou. Ele me escolheu. E, meu querido, você participa de um movimento que se chama Movimento Humanos Direitos. Sim. Participei com muita intensidade em um determinado período. Depois, eu me distanciei um pouco. E hoje, as minhas atuações ou manifestações, fiquei amigo de todos. Outro dia, o padre Ricardo me ligou para que seria feito um vídeo em homenagem ao Alexandre Vanucchi Leme, aquele estudante que foi assassinado pela ditadura militar. E parece que o Vanucchi estava querendo fazer um vídeo. Não sei se foi feito. E eu gravei. Eles, quando precisam, entram em contato comigo. Se puder apoiar, eu apoio. Mas eles continuam se reunindo. Que é o padre Ricardo, a Adira Paz. Tinha também a Letícia. Mas a Letícia também está um pouco afastada. Mas todos nós, sempre, mesmo na distância, estamos próximos. Parece um paradoxo, mas é verdade. E do que se trata esse movimento? Esse movimento começou com a atuação do padre Ricardo na luta pela erradicação do trabalho escravo. Tanto que agora existe uma... Como houve uma participação da Volkswagen, isso é notícia, por ter comprado durante a ditadura militar uma grande quantidade de terras e utilizou-se do trabalho escravo, trazendo trabalhadores assediados por pessoas comandadas por eles, pelo interesse de desenvolvimento na terra. Isso já é denúncia, já é conhecido, é público. E trazendo pessoas de rincões distantes para ficarem vulneráveis nesse local, sem poder sair, trancafiados, sem poder fugir, com risco de morrer, e aí sendo trabalhadores, literalmente, escravos. Então, essa foi a primeira denúncia, e por outras razões, o padre Ricardo, durante muito tempo, esteve ameaçado lá no Pará. E hoje não, ele está bem protegido. E agora há uma grande discussão, a Volkswagen iria indenizar as famílias, desistiu, e me parece que esse processo agora vai ter que correr aí de uma maneira mais incisiva, para que, claro que não vai trazer de volta os que morreram, mas, evidentemente, ressarcir, por danos morais, todas essas pessoas, todos esses seres que foram afastados, como os africanos, que foram arrancados da sua terra, atravessaram o Atlântico e virem aqui e ser tratados como animais. Até pior do que animais. Até pior do que animais. Que absurdo. Exatamente. Então, todo escravagismo, todo trabalho escravo tem que ser eliminado do convívio, porque é desumano essa prática. Lógico. Então, por isso chama-se Movimento Humanos Direitos. Houve outras situações também. Eu já cheguei aí, eu e o Padre Ricardo, no Pará, dar entrevista, em Dira, que é de lá. Fomos também em um lugar muito distante, onde teve uma chacina. Nós fizemos uma coleta para fazer os túmulos das pessoas. Mais ou menos dez pessoas, nove homens e uma mulher, foram chacinados pela polícia militar de lá. Exatamente. Se eu não estou enganado, se eu tiver, que me desculpem. Eu peço desculpas. Mas, mais ou menos, dentro dessa informação, houve uma chacina. Uma fotografia, inclusive, extremamente, são aqueles nove, dez corpos aboletados ali, esticados na corraceria de um caminhão. Que absurdo. Parabéns por um trabalho. É. Agora, a gente vai dentro do possível, porque eu acho que, um dizer, por exemplo, uma situação do grande revolucionário cubano, o Che Guevara, e não estou aqui fazendo proselitismo de guerrilhas, mas o Benícius de Toro, quando se apaixonou pela personagem, pela personalidade de Guevara, e quis fazer um filme, e eu acho que a maior interpretação de Che feita pelo cinema, eu tenho esse filme, e o filme é Che, o Che diz uma coisa assim, sem medo de ser piega, todo revolucionário é movido por grandes sentimentos de paixão. Então, eu roubei do Che e disse, sem medo de ser piega, todo artista, seja em que área porra, é também movido por grandes sentimentos de paixão. Senão, não seria. Entendeu? Então, ainda roubo de Fernando Pessoa, peço licença, de Fernando Pessoa, e roubo aquela afirmação dele que o poeta é um fingidor. E eu digo, o ator é um fingidor. Finge tão completamente que finge ser dor a dor que devera sente. Eu não poderia... Isso é do Fernando. É verdadeiro. Não, é do Fernando, porque ele diz, o poeta, por quê? Você trocou pelo ator. Troquei pelo ator. Porque como é que eu poderia representar o Velho do Rio se eu não sentisse a dor que possivelmente ele sentiria? Lógico. Não é? Mas é isso que o ator faz. Como é que eu poderia olhar para aquela fazenda na qual ele já não, como entidade, poderia circular por ali, mas não poderia conviver com o filho? Ele que queria dar um abraço no filho e não podia. o filho só o veria após a morte no último capítulo. Então, essa trama, essa coisa do Benedito é de um autor iluminado. Ah, eu também. Então, olha, a dificuldade, a angústia de ver um filho e não poder abraçá-lo, não poder dizer logo, logo nós estaremos juntos. então eu sempre com o Velho do Rio só podia ser representado com o coração. Aqui, esticado até a boca, não tinha como. É verdade, trabalho lindo. E agora você também está em outro trabalho que também acho muito bonito, que é o Margarida de Chocolate com Pimenta. Ah, sim, mas é uma reprise. É uma reprise. O Margarida já foi reprisado. Margarida, mas já é comédia, não é? É uma comédia. É comédia. Margarida e Dona Mocinha, que graça. É, Denise Delvéquio, aquela mulher forte, grande, bonitona, e eu, pequenininho, tinha que ficar na ponta dos pés para alcançar o beijo. Ah, que maravilha. Que delícia de personagem. Caipira, doceiro, que fazia doce, olha que coisa maravilhosa, fazia doce para agradar as pessoas, vestiu-se de Papai Noel. Caipira, caipira, eu sou descendente de caipira, eu sou caipira, nasci no interior de São Paulo, interior de São Paulo, meu pai, que cidade. Araras. Araras, meu pai Serra Negra, olha a Serra Negra do lado. Famílias em Amparo, em Pedreira, passei minha infância ainda Pedreira. e a gente cresce falando a porta, porta, é vermelha. Isso mesmo. Mas a jadeira é azul. É, exatamente. E é um povo maravilhoso, um beijo para Araras. É, meu pai carregou sempre um pouco essa coisa do caipira, que foi assim, essa coisa, misturado também com o paulistano. É, misturado. Minha mãe não, minha mãe já veio da Espanha, imigrante espanhola. Minha mãe, minha tia, e minha tia, irmã da minha mãe, que morou conosco a vida toda, até quando eles se mudaram para o interior, lá em Arandu, perto de Avaré, os três foram juntos, minha mãe, minha tia, e meu pai. Olha! O primeiro a falecer foi meu pai, depois a minha mãe, e nós trouxemos então a minha tia para São Paulo, que o apartamento que foi da família, eu indenizei meus irmãos, fiquei com ele e botei minha tia lá no todo momento que ele falou, minha irmã dando assistência até o falecimento dela. Ah, que gostoso. Foi ela que foi responsável pela minha carreira, foi ela que perdeu horas da vida dela, porque ela tinha um horário apertado, ela levantava cinco e meia da manhã, ia para a fábrica do Areme Fício Vidal para empacotar prego e às vezes ia buscar no teatro, dormia onze horas, meia-noite, cinco e meia da manhã ela estava de pé. Meu pai foi também um artista frustrado, ele poderia ter sido músico, ele tocou gaita de boca, depois estudou acordeon, mas fizeram um conjunto. Mas o Nelson, que era do conjunto, seguiu a carreira, construiu um conservatório musical e foi viver. Meu pai não, meu pai adotou profissões modestas e úteis, por exemplo, ele foi chofer de praça, foi funcionário público, era escriturário, mas ele não ousou como o irmão da minha mãe que pediu as contas da Light e foi trabalhar como eletricista por conta própria e formou um patrimônio considerável trabalhando, sendo ele, e tudo de motocicleta. Meu pai teve motocicleta, meu tio Manuel teve motocicleta, meu tio Alfredo, irmão do meu pai, teve motocicleta e eu comecei a dinastia da motocicleta entre os meus irmãos. Foi o primeiro a ter. Hoje, não rodo tanto assim no trânsito, o trânsito está muito violento. Fiz muita viagem, peguei muita estrada, com vana, Rio São Paulo, cheguei a fazer Rio São Paulo, São Paulo Avaré no mesmo dia, entendeu? Arandu, rodei 850 quilômetros num dia numa moto. Mas, cheguei a participar de uma corrida junto com o Leandro Mello, que me convidou para correr a final do Campeonato Brasileiro de Superbike, Interlago, né? Meu Deus, campeão de bairro. Isso está na internet, está no livro dos Guinness. Nunca ninguém numa competição oficial numa moto para dois competiu com mais de 30 motos na pista. Ele pilotando, eu na garupa, saímos em 24, chegamos em 5. Eita! Eu tenho aí o troféu. Tenho aí o troféu da competição e tenho uma homenagem que o Leandro me prestou sobre esse dia dessa largada que eu disse para ele que eu disse, já que nós estamos aqui e que nós vamos competir, eu sei que não é o teu interesse de ganhar a corrida, a não ser mostrar o teu projeto, porque o favorito era o Bruno Corano, mas nós vamos para o pódio. E nós só não chegamos em quarto, porque foi roda com roda, e eu devia estar com 70 quilos naquela hora, mas se eu estivesse com o peso que eu estou hoje, eu estava com 60, estou com 60, a gente teria chegado em quarto lugar. Que maravilha! E por falar desses prêmios, nós vamos mostrar para o nosso público. Você tem vários prêmios? Ah, tem. É, ali tem uma estante. Esse armário é um armário de época, isso é uma relíquia, mas eu tenho ali, tenho a PCA, eu tenho o Kikito, ganhei, o último Kikito ganhou o Kikito de melhor ator pelo 10 segundos para vencer, junto com o meu amigo, o que fizemos trabalho juntos, Daniel de Oliveira, fez meu filho, fez o Éder, eu tenho o que mais ali? O troféu imprensa. Troféu imprensa, acho que eu tenho imprensa, tem sim, do Silvio Santos? É. Tenho, tenho, ganhei, ganhei o imprensa pelo Clóvis Camargo, outro dia eu vi a reprise do vídeo, o Silvio me entregando, quando nós, ainda contratado, eu fui o primeiro ator contratado do SPT a ganhar o prêmio de melhor ator e a Irene Ravach, melhor atriz. Ela por Éramos 6 e eu por Sangue do Meu Sangue, do Vicente Cesso, eu fazia o Clóvis Camargo. Eu li que você foi o primeiro ator do SBT a receber o troféu imprensa. O primeiro ator contratado pelo SBT a receber o troféu imprensa. Maravilha. Você também fez a Grande Família, a primeira versão? A primeira versão da Grande Família. Você era o filho do Rineu. Eu era o Luiz Armando Queiroz, fazia o Tuco, e a Dianane Machado, depois a Maria Cristina Nunes. E eram três filhos, dois homens e a menina. E a Bebel era casada com o Agostinho, que no caso era o Araújo, como é que é o... Não vou lembrar agora. Daqui a pouco eu lembro. Jorge Doria e Luísa Mafalda. Paulo Araújo, está vendo? Demorou, Paulo. Paulo Araújo. Lembro. Lembrei, lembrei. Lembrei, lembrei. De vez em quando, dá um curto circuito aqui. Claro. E no teatro, Perito? Você começou jovem para o teatro. Trabalhei muito e tenho prêmios no teatro. Tenho. Você fez quantas peças no teatro? Ah... A minha primeira peça foi no Conviolino, em 1959, na companhia Nidia Alissa e Sérgio Cardoso. Eu estava com 12 anos. Você trabalhou com o Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, sob direção do Sérgio. Sérgio 12. Eu entrava no terceiro ato. E eu me lembro que eu tive um... Eles me receberam muito bem na companhia Nidia Alissa e Sérgio Cardoso, Teatro Bela Vista, em São Paulo. Ele me recebeu primeiro, antes de todo mundo, eu e ele só, para me contar quem era o Loller Deio, que era uma peça que tinha os nomes estrangeiros, Sebastian Noël Cobot. Era uma peça de um autor estrangeiro. Uma comédia. Ele me recebeu, me explicou o que era. E eu me lembro que no dia da estreia acontecia uma coisa inusitada. Quando eu me entrei, eu entrava só no terceiro ato. O espetáculo estava com Deus. Eu entrei e eu falava duas palavras em francês que eu nem sabia falar. Eu ainda nem sei. l'espoir, l'espoir, me deixe, me deixe. L'espoir, l'espoir. E aí a moça vinha lá e a governanta me segurando, me deixa. Diz, então é verdade. Lá de cima do palco, ali, você pegou minha obra-prima, nu com violino, e dava um expor, uma bronca no Sebastião, que era o Sérgio Cardoso. Ei, Sérgio, é nu com violino, minha obra-prima. E você, quer bater no pai e tudo. E eu perdi a voz de emoção. E não parei. Eu fui até o fim. E ele, quando se virou, nós nos viramos de costas para sair do palco, ele disse, calma, calma, calma. E aí saí do palco, foi uma... porque quando eu entrei naquele palco lotado de cabeças, as luzes e tudo, embora a gente tivesse feito ensaios gerais, mas não com o teatro lotado. Aquilo me estrangulou, a tensão me estrangulou a garganta e eu quase perdi a voz. O crítico, eu não sei, não saberia dizer, não lembro o nome, eu acho que era Miroel Silveira. Os críticos, nesse período, amavam o teatro. Eles podiam não gostar, mas eles faziam uma análise técnica, diziam o que tinha que falar. Não havia privilégios nessa coisa. Nós amamos o teatro, gostamos do teatro, mas temos que dizer que teve isso, teve aquilo, no aspecto construtivo, incitando o público a comparecer para acordar. E ele disse de mim o seguinte, isso indicou, quanto ao menino, Osmar Prado, apesar de quase ter perdido a voz no dia da estreia, representou o seu papel com muita bravura, e personalidade, esse crítico me salvou. Ai, que lindo! Porque ele podia ter me matado ali. Ele podia ter de um garoto inexperiente, quase prejudicou o espetáculo, mas Sérgio Cardoso conseguiu controlar a situação, ficou afone. Poderia, de maldade, não é? Não, mas apesar de você quase perder a voz, você fez um trabalho maravilhoso. quando eu fiz, por exemplo, Machado de Assis, um crítico, quando fez a crítica, ele falou assim, Osmar Prado tem um excelente desempenho no primeiro ato, mas no segundo, baixinho e de bigodes, lembra-nos muito a figura de Chaplin. O que tem a ver Chaplin? 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 Entendeu? Com o personagem, o Bentinho, o que que diz Chaplin? O Bentinho. Mas eu achei até que foi elogio, porque ele me comparou a Chaplin, na figura, não no talento. Ele estava ali para ver o seu talento. Não é para ver o meu talento. Mas lembrou a figura, então ele viu o Bentinho, um vagabundo de Chaplin. Mas tudo bem, eu recebi muito bem. A gente está lá para ter... Uma vez a Fernanda me disse, Prado, quando abriu o pano, a gente está lá para Rosas e Pedradas. É, está lá para tudo. Eu me lembro, porque quando a gente estreou o Barrela, que o Loureiro era diretor, ele foram, são nove presidiários, um elenco de nove homens, e nós estávamos todos num camarim só. Ele falou, o público está todo aí para cima deles, para cima deles. E saiu. Segundos depois ele voltou, ele falou, mas se eles vierem para cima da gente, sai correndo. Sai correndo. E muito obrigado pela sua presença, Osmar Prado e Sirius. Sirius. No programa Experiências. Sirius. Sirius participou com a gente. Ele veio para morar conosco e está aqui até hoje. Olha aí. Que gracinha. É isso, ele é um filho. Querido, que honra tê-lo em meu programa. Muito obrigado, Malu. Eu que agradeço. Tamo juntos. Tamo juntos, meu querido. Um abraço a todos. Grande beijo, pessoal. E não esqueçam, programa Experiências, toda quarta-feira, 19 horas, pelo YouTube de Malu Maciel e pelo Absolute Rio. E toda quinta-feira, pelo canal 6 da NET, TVC Rio. Um beijo, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.